Fala rapaziada, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo, desta vez vamos continuar aqui a nossa saga no Fórmula 1 2020, aqui no nosso modo carreira, o último episódio vocês viram, não foi muito legal, vamos tentar recuperar nesse, já estamos aqui na classificação no GP da China, é uma pista que eu sou um pouquinho melhor, vamos tentar recuperar aqui, quem sabe a gente consegue, mas é isso aí, já vamos direto para a classificação, vamos abrir a nossa volta, bora! Vamos abrir a nossa volta Vamos ver o que é que dá Beleza Nossa, quase Nossa, quase que eu perdi o carro aqui Estou achando esse carro muito pesado, rapaziada, está pesado nas curvas, não está virando direito não, estranho Deve ser porque eu também acabei de pilotar uma McLaren de 88, pode ser Vamos embora É, estou perdendo o carro em alguns momentos aqui que eu tenho que virar, está aí É, a volta não foi boa Agora a gente vai ver, porque na chuva normalmente a gente desempenha até bem, né, na chuva eu vou um pouquinho melhor, mas vamos dar uma olhada, né, vamos ver o que a gente pode fazer A gente pediu, eu estava torcendo por essa chuva mesmo, sendo bem sincero, acho que não sei que iria ser muito difícil, mas é isso aí, vamos embora Beleza, rapaziada, já estamos aqui com o pneu intermediário, estranho porque não está chovendo tanto assim, né Parece que a pista está um pouquinho molhada, mas não estou sentindo que, não sei, não tem DRS, né Não vai ter DRS, DRS já foi desabilitado Vai ter que ser no braço aqui, hein Ah, cara e coragem, vamos embora Lembrando que vai ser muito mais lento a volta, né Tem uma ativa de volta de chuva, se eu não me engano é quase dois minutos aqui Vamos embora Nossa, o carro não está virando, cara Estão vendo isso? O carro simplesmente não está virando em alguns momentos aqui Um 48? Impossível Estou sentindo o carro muito pesado, cara Muito pesado mesmo, não estou conseguindo virar o carro, está vendo? Vai lá fora, vai lá fora Nossa Pode ver o TAP, um 47 Vamos ver A volta não está tão ruim assim não Mas a gente vai em torno de 1,50 ali, com certeza Vamos embora Vamos embora, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver Estamos numa volta boa Estamos numa volta boa Sensacional Brasil 47,509 Eu falei que a gente é o cara da chuva Beleza, rapaziada Que volta sensacional 0,01 no Bottas Cara Um centésimo ali praticamente a distância Sensacional, hein Sensacional Acredito que não vamos conseguir fazer uma volta melhor do que essa Opa, 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 opa Parou de chover O sem graça do Hamilton colocou Já era Ai, meu Deus Já era Vamos perder todas as posições Parou de chover E a gente vai cair para décimo, quer ver? Estamos todos prontos para a corrida de amanhã Mas antes de começar Inacreditável Inacreditável Porra, pelo amor de Deus Eu não consigo Inacreditável Não vi que ia parar de chover de novo E acabei Largando lá em décimo Mas tá bom Vamos escalar o pelotão Não tem o que fazer Chegou a hora de descobrir o piloto que vai conseguir vencer o grande prêmio da China Aqui em Xangai Hoje estamos aqui no delta do rio Yangtze Onde 16 curvas formam o Circuito Internacional de Xangai 54% dessa volta De quase 5.4 km São percorridos com potência total E estamos chegando a velocidade de cerca de 320 km por hora na reta oposta Principalmente com DRS aberto na curva 14 Música 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 Mas antes, vamos dar uma olhadinha no grid de hoje. O jovem astro Max Verstappen vai largar com sua Toro Rosso na pole e o Sérgio Pérez se alinha ao lado. Continuando ao longo do grid, nós temos Botas, Vettel, Alexander Albon e Hamilton, Norris, Ricardo, Gasly e Vieira, Magnussen, Kvyat, Charles Leclerc e Stroll, Boccon, Sengs, Nobuharu Matsushita e Antonio Giovinazzi, Russell e Nick DeVries. Está quase na hora das cinco luzes vermelhas se apagarem. Vamos ver quem vai liderar hoje. Beleza, rapaziada. Estamos aqui na décima colocação. Não é tão ruim. Estamos na zona de pontos. A obrigação é tentar vencer corridas e pódios e ir para o pódio com esse carro. A gente conseguiu fazer coisas muito boas com a McLaren, mas não está sendo um começo bom de temporada. Mas é isso aí. Vamos embora. Vamos para cima deles. Vambora, 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 vambora. Largamos bem, largamos bem. Daniel e Ricardo vem atacando. Vamos tentar atacar, vamos tentar atacar. Vambora. É a nossa hora agora. Nessas partes que eles estão mais lentos. Perdi o carro. Meu Deus do céu. Como que eu perdi o carro aqui? Ah, cara, vai ser difícil isso aqui. Eu estou sentindo que esse carro está um pouco mais pesado do que o normal, né? Ah, impressionante. Eu não consigo virar o carro. Vambora. Vamos atacar os dois. Quero nem saber. Quero nem saber. Estou de Red Bull. Vambora. Vettel, Vettel, Vettel. Vettel. Isso aqui vai dar ruim, hein, Vettel? Beleza. Vou tentar recuperar. Eu tirei um pouco do balanço diferencial aqui do carro. Para ver se isso aqui dá uma ajudada, cara. Porque está muito difícil virar o carro. Agora sim. Está um pouquinho mais... Sentindo que ele está um pouquinho mais leve. Vambora. Vambora. Cara, está sem potência esse carro, é? Olha isso. Bora para cima do Magnussen. Vamos colocar do lado. Nossa, para cima do Kvyat também. Ultrapassagem dupla. Sensacional. Recuperamos já tudo o que a gente tinha perdido ali no comecinho. Agora vamos embora para cima do Gasly, porque vocês sabem que Gasly é complicado. Estamos quase na hora da troca de pneus. Você vai usar os médios. Meu Deus do céu. Vamos embora. Vamos embora. Cara, está impressionante a unidade de energia aí, hein. Não está descendo, parece. Beleza. É, eu estou tentando, cara. Mas esse carro, estou brigando com o carro hoje. Não é chorando não, rapaziada. Mas eu estou sentindo que o carro está muito mais pesado, né. O carro está totalmente mais pesado. O que eu vou fazer aqui? Vou botar uma mistura rica aqui e já era. Vamos tentar estourar essa gasolina aí. Vamos embora. Meu Deus do céu, cara. É, obviamente o Gasly está de McLaren. McLaren, a gente sabe que a potência dela, a gente transformou esse carro num absurdo, né. Mas vamos embora. Vamos embora, Gasly. Sensacional. A Brasileira do Gasly é outra passagem. Eu não quero nem saber se está de McLaren, se vai dar espaço ou não vai dar espaço. Eu sou meio doido. Vamos embora para cima do Hamilton agora, né. Agora vai ser boca quente, hein. Hamilton não vai ser brincadeira, não. Eu sou meio louco do efeito que eu fiz ali, mas... Eu preciso passar, né. Mas eu já percebi que nessa pista aqui o carro não está se comportando muito bem, né. O Max está em primeiro, bem provável que vai ganhar. Eu fui escolher ele como rival, hein. Acho que eu... Tentei morder mais do que eu podia. Mais do que eu podia. Está vendo, ó. Estou sentindo ele muito pesado, cara. Não está leve nas curvas. Porque tem curvas aqui que eu não posso frear, cara. Por exemplo, essa daqui. Vamos embora. Agora eu tenho que tomar cuidado aqui. Tomar muito cuidado aqui. Porque se eu abrir o DRS aqui e tentar tacar o Hamilton igual eu fiz com o... Com o Gas D, eu vou bater no North. Eu vou usar o DRS aqui estrategicamente. Para colar no Hamilton e tentar passar na próxima. Vamos colar no Hamilton agora. Está vendo, ó. Está muito pesado, cara. O carro está muito pesado. Cuidado. Acho que você vai começar a perder a aderência nos pneus. Nos pneus. Meu Deus do céu. Os meus pneus estão muito desgastados. É, nesta volta agora. Aumente o ritmo. Vamos embora. Vamos tentar passar nos boxes, né. Vambora, vambora, vambora. Olha o Hamilton. Olha o Hamilton. Cuidado, hein, patrão. Cuidado, hein, patrão. Se deixar... Você está aumentando a diferença em relação ao carro de trás em aproximadamente 5 décimos por volta. Nossa, mãe do céu. Quase, quase, quase. Vamos colocar do lado. Tentamos, tentamos, tentamos. Difícil, cara. Difícil, difícil. Isso aqui eu estou sentindo... algo muito pesado, cara. Ainda acho que a Red Bull está sem muita potência, né. Está faltando um pouco mais de potência. A gente, na McLaren... Estava com um carro melhor, né. Por incrível que pareça. Lembrando que a gente aumentou a dificuldade em 10, né. E detalhe, estamos jogando a 30 FPS, tá. Isso é bom frisar aqui. Lá, vem Pierre Gasly. Vambora, vamos frear lá dentro. Você não vai passar nunca. Ah, uma Gaslyzão. Ah, meu Deus do céu. Inacreditável, cara. Inacreditável. Inacreditável. Meu Deus. É, só tem maluco. 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 Impressionante, cara. Impressionante. Trocar a asa, né. Fazer o quê? Vambora. Vai. Vai, meu filho. Vamos. Liberar, liberar. Agora é, assim... O Hamilton ali. Pneu duro. Volte a acelerar. Caminho último. Calor nesses pneus. Eu vou tentar forçar o máximo que eu puder o carro agora. Cara, sem brincadeira. O que eu tô sentindo é que esse carro tá pesado, cara. Parece que eu tô dirigindo um caminhão, cara. Não é possível. O carro tá muito pesado nas curvas. Muito pesado. Ih, Hamilton fora. Hamilton fora. Podia vir um safety car, né. Podia vir um safety car. Não, agora não seria bom um safety car pra gente, não. Vamos ver quem que a gente vai conseguir passar no pitch. Não vai ser muitos, né. Vamos ver. É, quase ninguém, né. Quase ninguém. A gente perdeu muito tempo. Muito tempo mesmo, cara. Vambora. Vambora. Vamo jogando por dentro. Vambora. Perdemos muito tempo ali na asa, né. Na gasli, né. Maluco, né. Maluco. O carro à frente vem colocar médios. O carro à frente cumpriu os pedidos. Ao invés dele ter esperado, né. Dado um pouco mais de espaço ali. A gente tem que tomar cuidado, rapaziada. Porque assim, não estamos indo bem, né. Não estamos indo bem. Nosso rival é o Max. Vambora. A gente tem que tomar cuidado, rapaziada. Vamos ter que trocá-la se sofrer muito... Cara, é inacreditável Kvyat, mano. Inacreditável Kvyat, cara. Inacreditável Kvyat. Esse cara me persegue a minha carreira inteira, cara. Falando assim que a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente não está indo bem no Red Bull, né. E aqui a gente pode ser demitido, né. Pode acontecer. Quanto pior a gente for, mais a fama do piloto vai diminuindo. E a gente pode ser demitido, né. E aí, eu acredito que... Foi um erro. Eu não acho que a gente deveria ter saído da McLaren, porque a gente montou um carro muito bom lá. Um carro que está provado, que ele está andando na nossa frente, né. A Red Bull tem um carro muito bom também, mas... Eu estou vendo que... Em potência de reta, que é uma das coisas mais importantes... Ela não está boa. Vocês viram que a gente não consegue se aproximar da McLaren. É difícil, cara Tem lugares que é o carro, né Porque a gente tá acelerando a mesma quantidade Então tem lugares que é o carro, não é o piloto, né Ó, como vocês podem ver, olha a diferença, cara A Williams tá na nossa frente, cara E a gente não consegue aproximar Não sei o que tá acontecendo com o carro É uma péssima posição, né, Jeff Pelo amor de Deus, cara Foi uma corrida pra esquecer Mais uma corrida, não Não estamos indo bem na Red Bull, né, cara Não estamos indo bem na Red Bull Mas é isso, né A gente tomou a decisão e vamos arcar com ela, né Tem muito que a gente possa fazer Lembrando que a gente aumentou a dificuldade, né Se a gente estivesse jogando na dificuldade de 60 com esse carro aqui Eu ia ganhar todas as coisas Mas agora tá um pouquinho mais difícil mesmo Vambora Tomamos X, meu amigo Vambora, 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 vambora Vamos por dentro Vamos por dentro Matsushita Segura, Matsushita Segura 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 Segurou demais, hein Segurou bem, hein Quebramos a asa, quer ver? Quase Vambora, vamos jogar por dentro Vambora Agora não tem X, não, Matsushita Vambora, rapaziada Vambora aí pra cima do Carlos Sainz Tentando fazer alguma coisa aqui Tô ficando com medo de ser demitido Porque Não tô indo bem, né Tô ficando com medo de ser demitido Tô ficando com medo de ser demitido Dez minutos, né? Não dá, né? Tem mais cinco minutos só no máximo de prova aqui. O dia chover ia ser maravilhoso. Na chuva, vocês viram que a gente ia fazer até a pole, né? Beleza, rapaziada. Vamos abrindo aqui a nossa última volta. Uma decepção completa, né? Não estamos conseguindo ir bem na Red Bull. Fomos melhor até de Williams nessa pista do que de Red Bull. Foi uma corrida caótica também, a gente bateu com o Gasly. Estava indo bem, a gente no final conseguiu um ritmo legal, mas a gente não conseguiu alcançar os carros da frente. Estamos muito na nossa frente, né? É mais realista, né, essa dificuldade, principalmente pelo fato de, por mais que eu tenha o melhor carro, se os carros abrirem demais a vantagem, eu não consigo chegar. É muito difícil chegar. Consigo até chegar. Mas eu tiro no máximo um segundo, no máximo em duas, três, quatro voltas. Sabe? No máximo. Estou com medo de ser demitido. Sendo bem sincero, se eu continuar nesse nível de pilotagem, a chance de rodar é muito grande, hein? Aí a gente seria rebaixado, talvez, para qualquer outra equipe. Seria uma tragédia, né? Porque a gente achou que ia vir aqui para brigar pelo campeonato. Mas estamos muito mal, tipo, realmente muito mal mesmo. Tá realmente muito mal mesmo. É o fim da corrida. É o fim da corrida. E aí, Christian Horner feliz com o desempenho do Max. Deve estar curioso com o meu. Porque a Red Bull não vai ter chance de ser campeã de construtores. Comigo fazendo essas peripécias aí que eu fiz. O erro na classificação custa a corrida, né? Não tem jeito. Infelizmente, é assim. Eu errei na classificação e me custou minha corrida. Pérez no pódio, cara. Pérez no pódio. Inacreditável. Então, vamos rever a classificação dos pilotos. São mais pontos para o Valtteri Bottas, solidificando ainda mais a sua liderança no topo da tabela. Vamos conversar, Antony. Quem você acha que está no páreo de melhor piloto do dia? O Max Verstappen estava passeando tranquilo no meio dos outros pilotos, como se não estivesse em uma corrida. Com certeza, ele tem o meu voto. Vamos dar uma olhada na tabela de construtores. A Mercedes chegou ao topo da tabela. Enquanto isso, a Ferrari melhorou sua posição. Foi um bom fim de semana para ela na disputa pelo campeonato. Bom, Antony, termina mais um fim de semana fantástico para o automobilismo. Obrigado a todos que nos acompanharam e até a próxima. Beleza, rapaziada. Fim de corrida, fim de final de semana aqui na China. Uma decepção completa, né? A gente tinha chances de pontuar. Está bem mais difícil do que eu imaginava essa dificuldade, né? Mas assim que é legal. Pelo menos a gente consegue se manter competitivo, né? Isso é o mais importante, né? Se a gente estivesse lá em último, tomando, sei lá, 40 segundos do penúltimo, aí é o outro 500, né? Mas a gente conseguiu até ir bem em alguns aspectos ali. Ultrapassar a gente foi positivo. Mas batemos a asa duas vezes, né? Duas colisões e aí é complicado. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Hoje eu vou tentar fazer para vocês uma rodada dupla, né? Então eu vou fazer este vídeo na sequência. Eu vou mais um, né? Para compensar a ausência de vídeos aí que teve no sábado. Eu vou colocar todos no domingo, né? Sempre vai ficar praticamente um dia da semana sem ter vídeos aqui no canal, né? Então como foi o sábado, no domingo... Eu coloco o vídeo para vocês, beleza? Se você gostou, não esqueça, já deixa aí o seu like. Se inscreva aqui no canal que é muito importante. E ative o sininho. Eu vou ficando por aqui. Valeu e falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau!